Olá, eu sou o Wilson Sideral e quero convidar você pra conhecer agora um pouquinho mais da minha carreira. Então, aperte o cinto e boa viagem! Agora eu chamo com muito prazer, minha nega, meu nego, o meninão bacana que tá tocando no Brasil inteiro, arrastando multidões, que é o nosso Sideral. Pau, coi, oi, oi! Você já imaginou uma criança de dois anos cantando com o pai? Coisa linda! Você imaginou esse pai ser um exemplo pro Brasil, pelo que ele já enfrentou na vida como jovem, e hoje ele ser um bom exemplo, uma boa lição? O Wilson Sideral com o filhinho dele, o Igor, cantando Lançado ao Mar! Ontem foi, ontem foi, lançado ao mar, o meu coração lançado ao mar Tá no ar mais um programa do Jô, que começa hoje com o cantor, compositor e guitarrista Wilson Sideral! Pisando fundo, acelerando tudo, exagerando, saindo do limite É o que eu te disse, eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim Bom, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, você é... Você extravasa a simpatia, você é muito simpatia Nada melhor do que reunir aqui, Sideral e Rogério Flauzino! Aí os dois aqui, ó E aí, garota, que filho! Afinal de contas, você, o primeiro sucesso que você fez pra banda O grande sucesso, que é parceria minha com o Rogerinho, foi o Fácil Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Mais uma noite de carnaval no Brasil, só na moral Olha aí, galera! O trechido na moral aqui, outra superprodução de Wilson Sideral e Rogério Flauzino Na moral, na moral, só na moral, na moral Vamos embora conhecer o nosso elenco de hoje Para conversar sobre esse assunto, temos aqui o Wilson Sideral, cantor e compositor Ele já está lançando o quarto CD da sua carreira Dias Claros, que é esse que está aqui Boa noite, senhoras e senhores Garotas e garotos Está começando mais uma Alta Dora E recebe Wilson Sideral Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo Prazer estar aqui, pô Primeira vez, né? Primeira vez Fico muito contente, cara Primeira vez E a primeira vez não é só, é só o começo, né? Se Deus quiser Bom, gostaria de ouvir mais uma, pode ser? Essa do CD Maria Eu adoro estar aqui Dividir o palco com o Sideral, que é essa fera Agora para o momento muito especial, a hora que a gente dá aquela relaxada Todo mundo na vibe boa Hora mais esperada Fim de tarde com a prensa do grande Sideral aqui tirando o som para a gente Palmas para ele, galera E quem está aqui com a gente para trocar uma ideia e estrear clipe, sabe quem? Sideral E aí, seja bem-vindo Obrigado, prazer estar aqui Estou em trilha de novela, está super legal Estou muito contente, está na malhação, a música Opa, maravilha, hein? Que bom, bem legal Ótimo, vamos estrear então Vamos já? Vamos estrear o clipe do Sideral, Fugindo de mim, vamos lá Podem estar distante Ficou lá atrás da estrada Só não existe Viver sozinho Viver sem você Meia dúzia de frases Pra não complicar Wilson, Sideral Voltamos já já com a terceira parte do nosso bem amigo É um prazer estar aqui Obrigado, prazer Estar pela primeira vez Estou com o disco, Dias Claros Que é o quarto CD da minha carreira Prazer enorme estar aqui Valeu Obrigado Obrigado você E mistura o rock Com a cadência da música negra americana Criando uma música pop brasileiríssima Wilson Sideral Onde viver Me chamam Lobo Mar Eu sou Me chamam Me chamam Lobo Mar Eu sou Agora a música que você gosta tanto quanto eu É pop, mas é sofisticada É refinada Como só ele sabe fazer Gosto muito desse cantor, compositor, talentosíssimo E é sempre um prazer recebê-lo no programa Wilson Sideral Vamos combinar o seguinte Agora eu digo Ei, você diz Fica bonito assim Quero ver Ei, ei, ei Ei É isso aí Eu espero que da próxima vez que a gente se encontrar Seja ao vivo Aí na sua cidade Então um grande abraço do Sideral Fica com Deus E até breve Na 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 A CIDADE NO BRASIL